Olá, sétimo ano. Bom, essa semana nós faremos a montagem da aula elevador 2. Vocês verão que esse elevador tem algumas modificações quanto ao elevador 1. Nós vamos utilizar, por exemplo, o sensor ultrassônico, o que o elevador 1 não tinha. Ele só tinha motor, não tinha nenhum sensor. Continuando a falar um pouco sobre o funcionamento dos elevadores, nós temos várias formas de energia que intervêm para que um elevador funcione. Uma delas é a energia elétrica, que faz o elevador se movimentar, pois a energia elétrica aciona o motor e o motor é considerado o coração de todo o sistema do elevador. A outra é a energia mecânica, tanto em forma de energia cinética ou energia potencial gravitacional. Quando um objeto está em movimento, nós falamos que ele tem a energia chamada de energia cinética, qualquer objeto que estiver em movimento. Quanto maior a velocidade do objeto, maior será a energia cinética. Se o objeto estiver parado, então nós falamos que a energia cinética dele é igual a zero, pois ele não está em movimento. O elevador, se estiver se movimentando, ele tem energia cinética. E aí nós podemos calcular essa energia cinética. Quando ele está parado, ele não tem energia cinética. Nós falamos que a energia cinética do elevador, nesse caso, é igual a zero. Ele também possui energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é encontrada em qualquer objeto que se encontre próximo ao planeta. E por isso é puxado pela força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Quando aumenta a altura em que o corpo está, a energia potencial gravitacional também aumenta. Então, no caso do elevador, quando ele aumenta os andares, a energia potencial gravitacional do elevador vai aumentando. Quando ele chega no último andar, vamos imaginar que nós temos um prédio com 20 andares. O elevador está aumentando sua energia potencial gravitacional quando ele vai do andar 1 até o 20º. Primeiro andar até o 20º. Quando ele chega ao 20º andar, ele já está na sua energia potencial gravitacional máxima, porque ele chegou no seu limite, ele chegou na sua altura máxima. Aí nós temos uma imagem que, onde a gente consegue explicar um pouquinho entre energia, a relação de energia mecânica, cinética e potencial gravitacional. A energia mecânica é a soma entre energia cinética e energia potencial gravitacional. A primeira imagem aí do elevador, nós temos o elevador, nós temos o elevador, nós temos ele no térreo. Então, ele não tem altura e ele está parado. Então, a energia cinética dele é zero, porque ele está parado e a potencial gravitacional também é zero, porque ele não está, ele não tem altura com relação ao Sol. A imagem do meio, nós temos o elevador subindo, passando pelo segundo andar. Então, a energia cinética, a energia potencial gravitacional, ela começa a aumentar. Elas são maiores que zero. Na terceira imagem, nós temos o elevador parado no último andar. Se ele está parado, a energia cinética é igual a zero. E a energia potencial gravitacional é a maior que o elevador pode ter, pois está no último andar, o que eu já havia explicado a vocês antes. Então, agora é a hora da gente montar o nosso elevador 2. Nós vamos utilizar o sensor ultrassônico. Acompanhe comigo como ficou a montagem do elevador e a programação que nós faremos. Observem aqui, pessoal, que esse é o nosso elevador. Ele é bem diferente do elevador da semana passada. Aqui, na parte de cima, é onde a gente enrola a linha. Esse motor grande está ligado a uma engrenagem que se liga a outra engrenagem do mesmo tamanho, de 24 dentes. E isso faz a linha ser enrolada ou solta para o elevador subir e descer. Aqui embaixo, nós temos o sensor ultrassônico, que possibilita o elevador ver distâncias e parar sem encostar em objetos. E aqui, nós temos a nossa garrinha, igual do elevador 1, para a gente agarrar na porta ou em qualquer outro lugar para ele ficar suspenso. Em diversos momentos do movimento do elevador, a perda de energia mecânica. Eu vou citar o exemplo. Quando o elevador, ele é puxado pelo motor, ocorre a transformação de energia mecânica e energia potencial gravitacional, pois o elevador, ele está ganhando altura. E à medida que ele para em um andar, essa energia se perde. Então, sétimo ano, agora nós vamos programar o elevador. Eu abri aqui o programa que a gente utiliza para fazer a programação dos nossos robôs. E vamos abrir aqui um projeto. Escrevi aqui ao lado, como nós devemos programar o elevador. Programar o elevador para se movimentar até encontrar uma distância menor que 20 centímetros. Ao encontrá-la, ele vai parar. Aqui embaixo, nós observamos que nós temos um motor grande na porta A e o sensor ultrassônico na porta de número 2. Nós vamos utilizar os botões do bloco do EV3 para a gente dar partida na nossa programação. Então, eu vou pegar aqui na paleta laranja o bloco esperar, selecionar aqui botões do bloco, comparar botões do bloco. Vou selecionar o botão central mesmo, botão 2. Na opção pulsado, quando eu tocar no botão central do EV3, o nosso elevador começará a fazer a programação. Aí, nós vamos na paleta verde, pegamos um bloco do motor grande, vamos configurar agora o motor para ele funcionar até que o sensor ultrassônico veja um objeto. Então, aqui a opção é ligado. Veja que a porta está correta. Depois, nós configuramos o sensor ultrassônico, a paleta laranja, o bloco esperar, sensor ultrassônico, comparar distância em centímetros menor que 20 centímetros. Então, 4, depois a opção 20. A porta está correta no número 2. Quando ele identificar uma distância menor que 20 centímetros, ele tem que parar. Então, nós pegamos aqui um outro bloco do motor grande, desligamos para indicar que o motor tem que parar. Eu vou também configurar um outro botão para que ele emita um som. Então, bloco esperar laranja, botões do bloco, comparar botões do bloco. Quando eu apertar o botão 4 para cima, ele vai emitir um som. Venho aqui na paleta verde, pego o bloco de som, executar a nota. Então, vamos ver se a nossa programação deu certo. Então, prestem atenção, sétimo ano, que nós vamos executar a programação agora. Quando eu apertar a tecla central, a programação começará a ser executada. O obstáculo que eu coloquei para que o elevador pare foram essas caixas Lego. Vamos ver se a programação dará certo. Dando play na programação, vamos observar se ele para antes de encontrar a caixa Lego. Então, ele identificou uma distância menor que 20 centímetros e parou. Agora, nós programamos para que se eu apertasse o botão para cima, ele iria emitir um som. Então, o nosso elevador fez corretamente a programação. Agora, prestem atenção. Na página 5, nós temos algumas instruções de como nós iríamos programar. E na página 6, nós temos duas questões de exercícios para vocês fazerem. Vamos lá. Quais são os principais componentes e acessórios que fazem o elevador do EV3 subir ou descer? No elevador que vocês construíram, em quais componentes há perdas de energia mecânica? Então, pessoal, vocês farão esses exercícios durante a semana e na próxima semana nós faremos a resolução. É muito importante que vocês respondam antes de eu enviar a resolução para vocês. tá bom? Façam com bastante atenção, continuem assistindo as aulas e a gente se vê na próxima semana, na nossa próxima aula. Até lá!